Morreu nada? O que foi? Não vou animar aqui... Meu Deus, ele foi?! Meu Deus, Jefferson, os caminhões!!! O cara só foi, malucão. O cara não me pega, não. Eu venho até pelo além. Ai ai. O invocador saiu do jogo. Meu Deus. Não tenho vida, não tenho vida, não tenho vida. Alvo encontrado. O invocador eliminado. O invocador é reposentado. Não há como escapar. O que aconteceu com a minha tela? O cara não sabe jogar com tela separada. Sei lá o que. Não há como escapar. 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 Vou comprar pink. Vamos lá no Mara. Não há como escapar. Talvez eu consiga segurar o Master, mas muita sorte. Boa. Não faz isso. Estou em toda parte. E aí, subiu. O que você vai dar?